É nada É nada, Nil, é narrada, é narrada Valeu, galerinha, começando aí mais um Vídeo novo no canal, beleza? Mais um vídeo novo que eu trago pra vocês, primeiramente Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Faz tempo que eu não falo isso, né? É, mas tamo junto, galerinha Hoje é como? Domingão, o primeiro domingo do ano Tamo junto, galera Tá como aqui, ó, tá um calor infernal Um calor tão grande É, estou aqui em casa aqui, ó Tô tendo, ó, tendo aqui uma Como é que fala? Confraternização Do pessoal que mora aqui e não pede aqui, ó Eu vou chegar ali e vou mostrar pra todo mundo ali, beleza? E aí, menor, fala aí, menor Vamos um salve aí, ó Beleza? Então, aí Vamos chegar lá Aí, mano Vamos um salve aí, ó Aí, YouTube, cara Aí, YouTube Tiraram de novo, né? Segue eles Olha lá Segue mais Segue nós Olha o tamanho Olha o tamanho do Prado Nilo E aí, Nilo Olha aí, galera, boa Olha eu de volta no YouTube Tá subindo, hein? Tamo junto, é nóis Valeu Valeu Escomelão Escomelão Olha, olha Arraio comendo farofa Olha a Arraio comendo farofa A farofa tem alguma Farofa pura É farinha É farinha do Maranhão Farinha do Maranhão Então, galerinha Hoje tá como? Tá, acho que tá com uns 40 graus Hoje aqui no Rio Aqui, galerinha Pô, tá muito calor Tá muito quente mesmo Vocês não fazem Vocês não fazem ideia Como é que tá quente aqui no Rio hoje E aí, outra coisa Eu sou bom Precisando muito cortar o cabelo Só que o meu cabeleireiro tá bom Ele está com preguiça Ele falou que não quer cortar cabelo Pô, mas tá difícil, galera Tá difícil Tá muito difícil Olha como tá isso aqui, ó Que ridícula Né? Então, galerinha É... Esqueci também De agradecer também Galera Muito obrigado Pelo 100 casos inscritos Beleza? Galera São 114 inscritos 114 pessoas Galera É muita gente Não cabe aqui na minha casa Olha Se eu tivesse dinheiro Eu ia poder pagar Passagem pra cada um E vir aqui em casa aqui Galera Eu tava como? Eu tava... Não tinha dinheiro nem pra comprar feijão Pra eu dar comida pra vocês, galera Mas, galera É... Então, facitão, galera Muito obrigado Por vocês me acompanhar Cara, muito obrigado mesmo Eu não tenho como... Como falar Como agradecer o carinho de vocês tudinho Tá bom, galera? É... Eu vou ficar aqui Então, vou dar mais um... Vou dar um cortinho aqui, ó Beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês aí Com mais novidade Com mais alguma coisa, beleza? Tamo junto Um forte abraço Não... Mas não tá acabando o vídeo agora, né? Simplesmente só começou Então segura só mais um pouquinho Que daqui a pouco eu volto com vocês Olha que música boa Olha que música boa Escuta essa música Cara, MPB É muito bom, MPB MPB é o quê? Música popular brasileira Ou seja Música de qualidade Olha Ao seu Valença Isso é muito bom, cara Isso é muito bom Música de qualidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro Música de qualidade Mas o pé deixou No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul Amém, beijou Ah, galera Então, aí, ó Pra quem gosta, gosta Quem não gosta, quer, ó Um abraço, um beijo Música de qualidade Música de qualidade Música de qualidade